Olá, muito boa tarde, estamos chegando aqui com o plano de jogo e confira os destaques de hoje. Shorinji Kempo, uma arte marcial japonesa que ensina a autodefesa e a meditação. Judocas gaúchos da Sojipa estão prontos para Rio 16. Refugiados aqui no Brasil participam de torneio de futebol. E na Sojipa, os judocas brasileiros que competirão nos Jogos do Rio estão prontos para pisar no tatame em busca de medalhas. Está quase chegando a hora. Os três judocas da Sojipa, que integram a seleção brasileira, fazem os últimos preparativos no clube antes da Olimpíada. E o último treino aberto teve um convidado especial. Não é um país com grande tradição no judô, mas é sempre um adversário motivador. A Argentina. Os atletas argentinos são da seleção sub-18 e sub-21. Os brasileiros são destaques das categorias inferiores do clube e, claro, os atletas olímpicos. E com esses, a preparação está concluída. Se a competição fosse semana que vem, eles estariam prontos já na semana que vem para lutar. Então, a gente já fez todo o trabalho que tinha que ser feito, foi feito. A gente só está na fase de manutenção agora dos ganhos. A gente não quer que eles aumentem nada ainda. O trabalho está feito, já estão prontos para competir. É só esperar a hora agora. Maíra Aguiar, medalha de bronze em Londres 2012 e campeã mundial em 2014. Felipe Kitaday, também bronze em Londres. E Maria Portela, outra esperança gaúcha e brasileira de medalha. As feras estão preparadas. É uma competição que eu acho que nunca vai mudar a ansiedade, o nervosismo do atleta. Todo mundo, mas tanto quanto a gente está sentindo, todos os atletas do mundo sentem a mesma coisa. A gente não vê muito favoritismo numa Olimpíada, porque não é sempre aquele atleta o melhor, o mais técnico, o mais forte que ganha. Aquele que está com mais vontade, com uma cabeça melhor. Acredito que nunca estive tão bem. E é bom estar no topo duas semanas antes, que é sinal que dá para melhorar ainda mais. Estou muito feliz de estar com o corpo do jeito que eu estou. Todos os brasileiros que vão estar ali junto com a gente, eu acho que eles vão ajudar, sabe? Vai dividir essa responsabilidade e vai impulsionar a gente para que a gente consiga dar o melhor e consiga os bons resultados. O trabalho está feito, agora tudo vai depender do desempenho dos atletas e, é claro, de um pouco de sorte. Boa sorte, então. Relatório da Agência Mundial Anti-Doping acusa o governo russo de acobertar casos de doping nos Jogos Inverno de Sochi. Em 2014, pede que o país seja excluído dos Jogos este ano. O relatório denuncia a existência de um esquema de dopagem supervisionado pelo governo russo nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, em 2014. O documento confirma as denúncias de manipulação das amostras de atletas de diversas modalidades. Segundo a investigação, a fraude era controlada pelo Ministério do Esporte Russo, com a ajuda dos laboratórios e de agências governamentais. A UADA recomendou aos comitês olímpico e paralímpico internacionais que não aceitem inscrições de nenhum atleta russo nos Jogos do Rio. Vocês conhecem o Choron de Kempo? Pois é, sobre essa arte marcial criada que nós vamos falar agora. A aula começa com recitação. É hora de deixar muita coisa do lado de fora do treino. O corpo e o mente, eu mesmo serei pelo melhor apoio. Depois, todos meditam. A tensão gerada pela correria do dia a dia e pelo medo da violência nas ruas não pode comandar a mente. O corpo é aquecido e alongado. É assim que começa uma aula de Chorin de Kempo, arte marcial de origem japonesa que ultrapassa a linha da autodefesa física. Eu precisava fazer uma atividade física, porque eu passo o dia inteiro trabalhando no computador. Eu acho que é importante você conhecer o seu corpo, os movimentos, não é alguma coisa que a gente tenha natural. Com a prática, você começa a ter esses movimentos mais naturais no seu corpo. Isso ajuda em vários outros aspectos da vida. Quem pratica há mais tempo essa técnica de movimentos por vezes suaves, por vezes bruscos, para imobilizar o oponente, diz que encontra o caminho da chamada resiliência, a capacidade de superar dificuldades com sabedoria. Na época eu estava procurando uma prática esportiva e então eu fui pesquisando em alguma arte marcial e cheguei ao Chorin de Kempo. E por ser baseado em princípios budistas, me chamou muito a atenção. E aí eu fui vendo que, além disso, ele traz um equilíbrio tanto físico para o mental e espiritual, porque a gente pratica também a meditação. A técnica ganhou adeptos em outros países. Hoje, são mais de 2 milhões de praticantes. O Chorin de Kempo foi criado, foi fundado em 1947, na época pós a Segunda Guerra Mundial. No início, ele apenas ensinou filosofia. Chegou à conclusão que apenas palavras e apenas gestos de amor não eram suficientes. É um método considerado no Japão um método educacional para desenvolver pessoas, visando pessoas que atuem positivamente na sociedade. Para conhecer mais sobre essa arte marcial, o site chorindekenpo.com.br indica locais de treinamento no Estado. E em São Paulo, pessoas de diversas nacionalidades participaram da terceira edição da Copa dos Refugiados. Essa final teve tudo o que uma partida de futebol precisa para ser memorável. Dois times com sede de vitória, torcida apaixonada e muita emoção até o finalzinho, com a decisão nos pênaltis, depois do empate em 1 a 1. Congo e Togo foram sinalistas entre os 27 países que disputaram a terceira edição da Copa dos Refugiados. Empenho não faltou para os dois times africanos, mas quem levou a melhor foi o Pongo. A alegria deles vai muito além do resultado do jogo. Traduz a esperança de realizar sonhos no Brasil. É o caso de Ahmed, o camisa 10 e capitão do time do Congo. Ele veio para o Brasil há dois anos e quer ser jogador profissional. Agora estou esperando ver alguma oportunidade, uma chance que poderia conseguir na minha vida para jogar a bola. A Copa promove a integração dos refugiados que moram por aqui. Uma oportunidade para trocar experiências e fazer amigos. Quase 9 mil refugiados vivem hoje aqui no Brasil, de acordo com dados do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE. Sírios, angolanos e congoleses estão entre as nacionalidades que mais são acolhidas. Para eles, esse jogo é mais do que uma integração. É a chance de ter mais visibilidade. Cada um daqui, o que você está vendo, tem uma história que é muito diferente com outros. Suas coisas que a gente viveu, a gente está muito contente de agradecer o Brasil para acolher nós, para nós estarmos vivos, começando uma nova vida aqui no Brasil. Se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado para nós, mande um e-mail para oplanodejogo.com.br. Nós já voltamos. No Plano do Jogo, nós recebemos agora o Adalberto Matos, que é diretor de futebol do Milan, Milan Futebol Clube Porto Alegre, que está com um projeto diferente para 2017. Boa tarde, Adalberto. Tudo bem? Vou falar primeiramente sobre o clube, sobre o Milan, que tem mais de 20 anos de história, é isso? É, já completamos 23 anos de história, de conquistas, e o melhor de tudo, formando cidadãos, além de atletas. E agora nos surgiu, como todo bom trabalho, quando é bem feito, é visto. E nós tivemos a grata satisfação de receber um convite para 2017, para começarmos a nos preparar, desde já, para uma competição a nível estadual, profissional. E com a meta de, a partir de 2017, em três anos, chegar a Série A do Galchão. É mesmo, 2017 começa, então, essa caminhada. Já começamos, a preparação, nós temos um grupo já forte ali, olha, muito satisfeitos estamos, porque muitos jovens ali, pequenos, ainda começaram conosco, hoje estão já com a idade de 16, 17 anos, e são as promessas aí, até para o futebol gaúcho nacional, quem sabe. Bom, e essa parceria com o clube de Cidreira, como é que vai funcionar? É, nós recebemos esse convite, porque eles têm o projeto também de resgatar o futebol para a cidade de Cidreira, e transformar a Cidreira na capital das praias do esporte. Como já há anos anteriores, eles tiveram rodadas do Galchão. Eles querem resgatar isso aí também, a partir de 2017, resgatar algumas rodadas do Galchão, e daí alavancar, inclusive até com uma arena, para vôlei de praia, para competições na beira da praia. E essa parceria com o Milan, o que vai ser, como é que ela vai ocorrer, o que será disponibilizado, como é que deve funcionar essa atividade, essa ação? Nós vamos fazer uma parceria com o Cidreira, nós vamos entrar com uma base, vamos pegar alguns atletas que eles têm lá, e vamos compor o quadro de jogadores, e vamos representar a Cidreira como o Milan Futebol Clube Cidreira. O Milan vai utilizar o estádio? Sim. O estádio, a partir de outubro, tem a previsão de já começar uma reforma geral nele, porque, infelizmente, não tem sido utilizado há vários anos, está sucateado mesmo, mas vamos recuperá-lo, passar por uma reforma grande, inclusive até com alojamentos, refeitórios, sala de musculação, ou seja, toda a estrutura necessária para desenvolver o esporte. Bom, essa parceria é importante até mesmo para a preparação do estadual, né? Exatamente. Até digo que é fundamental, né? Pela estrutura que eles têm, que é o que falta para o Milan, é uma estrutura, é o estádio, o local para alojamento, e a preparação desses atletas. E lá a gente conta com todos esses atletas. Então, os atletas, a comissão técnica sairia de Porto Alegre e iria até Cidreira, seria essa logística? Sairíamos daqui, iríamos todos para lá para assumir a parte do futebol. E onde é que atualmente, onde é que o Milan hoje ocorre os treinamentos? Atualmente, nós temos um contrato com a Secretaria de Esportes aqui, que nos cedeu o campo aqui da Intercap, é uma praça grande, bonita ali, tem um campo de futebol ali. E todas as terças e quintas e sábados à tarde está à nossa disposição para realizar treinos, aos sábados algum jogo treino, né? para receber outros clubes aí. E apoios e parcerias também ocorrem, vocês têm esse apoio, essa ajuda também. Nós temos ali, o pessoal tem preparador físico, tem treinador de goleiros, tem o técnico. E o principal, a gente está engatinhando para conseguir. Agora, você sabe que o futebol é difícil de manter pelo fato financeiro, né? Porque dispõe de muita coisa. E o Milan é um clube que não cobra mensalidade de menino nenhum. Nós não cobramos mensalidade, não. E nós temos um grande projeto também que é fundamental para nós, que é a inclusão social. Claro, com certeza. Então, aí também tem uma gama muito grande... Com certeza. De formar cidadãos, né? Com certeza. Isso aí é importantíssimo. Conversamos com o Adalberto Matos, diretor de futebol do Milan Futebol Clube Porto Alegre. Adalberto, obrigado pela gentileza conosco. Uma boa tarde. Agradeço, uma boa tarde. Obrigado. O Plano do Jogo fica por aqui. Você pode assistir o programa também no YouTube. O endereço está na tela. Boa tarde, até amanhã. Tchau, 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 tchau.